Direto pra nossa primeira página, porque mais um escândalo envolvendo o ator José de Abreu, né? Ontem não, na última sexta-feira, a gente até fez a abertura do nosso programa, a nossa primeira página, também em relação ao ator, aquele episódio extremamente infeliz, horrível dele com a autora Glória Pérez e jamais imaginava que na segunda teria mais Zé de Abreu nas manchetes aí dos sites do mundo dos famosos, mas é exatamente o que aconteceu. Então a gente tem que comentar, não é que você tá pegando no pé determinado ator, tá de marcação com ele, não é, é ele que vive dando material, conteúdo, gerando conteúdo pra esse tipo de noticiário, porque realmente não é a primeira vez que ele se envolve numa encrenca em restaurante, lembra, no passado, retrasado, ou foi aqui em São Paulo, aquela história da cusparada, e dessa vez foi no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e um motivo besta, um motivo trivial, que acabou virando uma baixaria danada, né? Porque foram avisá-lo de que ele não poderia fumar no local, e isso bastou pra que ele tivesse um acesso de cólera, pra que ele tivesse um ataque de raiva realmente, e começasse uma briga muito feia com o rapaz que foi avisado. Então esse vídeo já viralizou, não é, tem uns que acham que ele estava já um pouco mais alcoolizado, por isso que ele teria sido radical nessa história, mas em matéria de Zé de Abreu, nunca se sabe, na verdade, se vai deixar de radicalizar tudo o que ele faz, é muito extremado realmente. E aí aconteceu essa discussão, precisaram separar os dois, tanto o rapaz quanto o Zé de Abreu, a namorada, inclusive, que estava com ele, tentando acalmá-lo, mas não conseguiu grande coisa, porque ele ficou indignado com um fato que é regra, né? Nos restaurantes hoje, não se pode mais fumar, isso é uma coisa já tácita, absoluta, as pessoas nem questionam. Ou então, existe uma área de fumantes, você se retira da geral e vai lá pra área de fumantes, ou vai fora do restaurante, fuma o seu cigarrinho e volta, porque assim você não se privou do que é o seu prazer, infelizmente, porque a gente sabe os danos que o cigarro traz, e também não incomoda ninguém lá dentro e não faz com que ninguém tenha que aspirar essa fumaça, que no futuro vai provocar algum problema de saúde. Mas não, ao invés de ter uma atitude civilizada, ao invés de ter uma atitude educada, partiu pro bate-boca, partiu pra baixaria, botou mãe no meio, que é a pior coisa que pode acontecer, né? Um botou a mãe do outro no meio, então a coisa realmente degringolou, ficou muito, muito chato. Eu acho que as pessoas públicas, elas também devem primar por dar o exemplo, não é? Porque são pontos de referência pra essa multidão, pra esses milhões de brasileiros aí, que sintonizam essas pessoas através dos veículos de comunicação. Então, se você tem um comportamento legal pra passar, se você se comporta bem, segue as regras, é uma pessoa educada, eu acho que é a melhor coisa que pode ser, não é? Porque a gente inspira pelo exemplo, não é nem tanto pela opinião, pelas coisas que você diz, mas é mais pelas coisas que você faz, é realmente pelo comportamento. E a gente, nos últimos tempos, não tem visto desse ator, que eu volto a afirmar que eu refuto como um grande ator, mas que como homem, como cidadão, tá deixando a desejar, não é? A gente só tem visto esse tipo de coisa. O Zé de Abreu aparece mais pelo que ele faz longe das câmeras, não é? Do que o que ele faz diante das câmeras, embora esteja na novela A Dona do Pedaço. Vamos ver esse vídeo? E aí a gente conversa aqui, vamos lá. O Zé de Abreu O Zé de Abreu usou palavrões, não é? E esse negócio de justificar a sua mãe ver minha novela toda noite, a minha mãe morreu, a minha também, a sua com certeza, a sua mulher com certeza ver, é aquela mesma coisa de você sabe com quem você está falando, quando tem muita gente que pergunta isso, é tipo assim, olha, eu sou famoso, eu sou conhecido, eu vou fazer o que eu quero. e fim de papo, quer dizer, é muito deprimente, né? Esse tipo de comportamento, e pra que esse festival de palavrão, gente? Mas coisa pesada realmente. Então, olha, querer se mostrar porque é ator de novela, porque a mãe vê a novela, porque a mãe do cara, a mulher do cara também vê a novela, aquela coisa toda, é deprimente, né? É aquela história, a gente já falou muito disso aqui no nosso programa, das pessoas que trabalham em televisão e elas se colocam sozinhas num pedestal, e elas começam a se achar a nata da humanidade. Elas começam a acreditar, ou acreditam piamente, que elas são melhores e maiores que as outras pessoas, que não estão aí nos veículos de comunicação, que não fazem um trabalho pra um Brasil inteiro ver, assistir, porque cada um faz seu trabalho de acordo com aquilo que tem que fazer, realmente, né? Então, eu acho deprimente, eu acho que é mais um comportamento que, realmente, a gente só tem a lamentar, tem hora que dá pena, né? Você não sabe se está alterado por alguma bebida, alguma coisa, ou se é assim mesmo, nu e cru. Então, realmente, acho que o casal que foi avisá-lo que não podia, estava na razão e, pelo jeito, chegou com a educação, porque tem muita gente mal educada também, e aí, pra começar um bate-boca, não precisa muita coisa. Esse vídeo, ele foi veiculado pela Fábio Oliveira, do jornal O Dia, e o Zé de Abreu deu uma resposta em relação a isso, que eu vou ler aqui pra vocês. Olha, procurado pela publicação, o veterano ator explicou a situação, agora é o lado dele, dessa história, dizendo, o garçom havia liberado e aberto a janela. O cigarro não era industrial, era um tabaquinho fraco, estava do lado de fora da janela. Eu apaguei assim que o cara reclamou ao garçom. Mesmo assim, a provocação continuou. Estava cansado, trabalhei ontem, no final de semana, muito, saí pra tomar uma cervejinha, mas realmente não posso mais sair de casa. Não pode mais sair de casa. E não é tanto pelos outros, é pela maneira como se comporta, não se controla diante de determinadas situações, se a coisa tava toda certa lá, era só chamar o garçom pra esclarecer, ou então não partir pra esse tipo de coisa, argumentar de uma maneira mais educada, se já tinha apagado o cigarro em ok, não justifica uma baixaria como essa, e ainda mais esse festival de palavrão. Eu acho que realmente um erra, o outro não precisa errar junto, né? Eu acho que se um não quer, dois não brigam. Aí os dois quiseram, e a situação realmente degringolou, e a gente começou a ver aí nas redes sociais um vídeo tão constrangedor quanto esse, porque é constrangedor, é lamentável, isso é baixaria e mais nada, tá certo? Bom, vou conversar aqui com o Vlad Miralves, tá bom? Boa tarde, Sônia Brão, tudo bem? Tudo bem? Oi, Sônia Brão. Tudo bom, Tiago? Boa tarde, Sônia. Tá blonde agora? Sim, sim. Só, no vestíulo. No vestíulo. Agora vamos lá. Tá bom. Gostou? Tá lindo, não. Ela é sempre assim. Agora, mas, ó, Dorfo, um beijão pra você. Dorfo, ela não gostou, mas beijo. Olha aqui, Zé de Abreu. E não me espanta vindo dele, né? Eu acho que nada que ele tem protagonizado nos últimos tempos tem agradado as pessoas. Isso é um recado pro Zé de Abreu. Não é a novela dele, a novela que tem um elenco muito bom, uma história maravilhosa, e ele foi jogado lá no meio, só isso. Só isso. Pois é, né? Mas é verdade, é isso, não é a minha novela. Minha novela. Minha novela. Estou acima do bem e do mal, posso fazer qualquer coisa, fumar, com um fraquinho forte. É, não interessa. Tchau. Zé, ela agradece ser bobão, né? Sair de casa você pode, o que você não pode é transgredir as regras. Porque eu não sei se você sabe, pode parecer bobagem, mas no país que a gente vive ainda existem leis. E fumar dentro de estabelecimento comercial é proibido. Há muito tempo e todo mundo sabe disso. Então, assim, qualquer justificativa que você fale é um tabaquinho fraco, é não sei o que... Não pode. Não pode. Não pode. Então, você quer fumar? Se retire da mesa, vá até a área externa e faça. O rapaz lá tá com toda razão, entendeu? Ele foi reclamar. Incomoda. As pessoas, elas precisam entender que a tua liberdade vai até onde começa a minha. Começa no outro, exatamente. Então, assim, para de se fazer vítima, Zé. Começa a assumir os seus erros, começa a entender que não é porque você tá na televisão que você pode fumar onde você quiser, que você pode fazer aquilo que você quiser. Você tem que cumprir as leis. E as leis dizem que você não pode fumar em estabelecimento comercial. É simples. E o garçom não poderia nem ter facilitado, né? Aberto a janela, o cigarrinho é fraquinho. Não pode, não pode, gente. Leia, leia. Então, por isso que o rapaz foi reclamar com o garçom. Ele errou também. Primeiro, porque ele errou também. Que história é essa? Tem gente que não suporta tabaco. Pode ser fraco, pode ser forte. E tá no local onde não pode ser fumado mesmo. Então, ele tinha o direito dele de reclamar. Pena que a coisa degringolou totalmente. Felipe Campos. Pois é. Eu acho que, em primeiro lugar, nem se pede uma coisa dessa. Porque se já é lei, se já é porque você sabe se você... Ah, mas o cara vê a novela dele. É o Zé de Abreu. Se você não... Você vai, sendo o Zé de Abreu, qualquer um, você nem pede um negócio desse. Posso fumar aqui? Lógico, o garçom de fato tá lá. Fica inibido. Porque vê um cara que é conhecido, né? E sabe já do histórico. Não, lógico, porque o medo, né? E aí, ele acaba fumando. Mas nós sabemos também que isso gera uma multa muito alta pro estabelecimento. Vai gerar, né? Então, além de você prejudicar as outras pessoas que não querem e não toleram o tabaco, o fumo, enfim... Também vai prejudicar o estabelecimento. Então, sigam as regras, não só o Zé de Abreu, também, que eu acho que precisa não só seguir as regras, mas entrar nas regras também. Sim, a lei é pra todos, né? E não pedir esse tipo de coisa. A lei é lei, não pode, não pode, ponto final. Exatamente.